Bem-vinda a nossa nova casa, querida! Vou abrir meu salão de beleza aqui! Bonjour, beleza! Olá! Sente-se! Eu quero que minhas unhas combinem com minhas roupas! Claro! Só um minuto! Esses dentes podem fazer qualquer coisa! Pronto! Ah! Você pode me ajudar a atender o telefone? Sim! Deixe-me secar minhas unhas! Mãe? Ops! Desculpe, querida! Senhoras! Eu tenho uma oferta especial pra vocês! Uau! Sim! Precisamos disso! Não! Nós definitivamente não precisamos disso! Eu estou levando! Você não vai se arrepender! Vamos cuidar desse vendedor! Tchau! Não volte nunca mais! Eu amo essas tesouras! Hora de depilar! Vou deixar minha perna tão lisa! Vamos! Ops! Uma planta! Mais uma! Ah, não! Há tanta coisa! Eu depilei a sala inteira! Mabel? O que aconteceu? Constrangedor! Ah! Eu preciso dessa bolsa! Alô? Quero pedir algo! Espera! Sim! Eu preciso desse cachorro! Eu estou comprando! O cachorro não está à venda! Mas esse novo creme de barbear está! Eu preciso dele! Estou levando! Oizinho! Ah! Cachorro fofo! Que bom garoto! Vamos escová-lo! Devo fazer seu cabelo? Você ficaria bem com um bobby! Aparar suas unhas? Vou lixá-las pra você! Vermelho é um clássico! Eu já volto! O que você está fazendo? Nada! É só chantilly! Sério? Ah! É mesmo! É chantilly! Você é a nossa sobremesa mais doce! Sente-se! Temos uma nova opção de secagem de cabelo com cinema pessoal! Aproveite! Aproveite! O que aconteceu? É um filme de terror! É tão assustador! Como está meu cabelo? Fantástico! Obrigada! Até a próxima vez! Como está indo? Ah! Ótimo! É hora de lavar a tinta! Mãe! Ah! Desculpe, Mabel! Nós não estamos olhando! Vamos lavar o cabelo! Ótimo! Olá! Eu preciso fazer a unha! Claro! Sente-se! Deixe-me cuidar de você! Essa é a forma perfeita! Pronto! Qual é dessas garras? Os caras vão rir de mim! Só coça a cabeça! Não! A sua própria! Eu acabei! Aproveite suas unhas! Oh! Eu entendo por que as meninas fazem isso! Ah! Ah! Gel para crescer sobrancelhas! Isso é legal! Eu vou acordar com sobrancelhas graças e elegantes! O que aconteceu com minhas sobrancelhas? Ah, não! Era gel para crescer pigode! Mãe! Oi, querida! Eu sinto muito! Talvez possamos entrar em um concurso de pelo facial! Mãe! Está livre? Eu posso ir! Bom dia, senhora beleza! Tenho algo especial pra você! Peixe para fazer pedicures de peixe! Uau! Eu preciso disso! Está comprando todos eles! Minha salão tem um novo serviço! Esse cara de novo! Sente-se! Agora oferecemos pedicures de peixe! Espere! Peixinhos dourados? Ah! Eu vou pegar aquele vendedor! Só um minuto! Quase pronto! Perfeito! Essa é a minha linda flor! Estão esperando a meia hora! Eu sinto muito! Sente-se! Eu preciso de um novo estilo! Isso é fácil! Espera! Eu sei o que você precisa! Vamos fazer isso! Voa lá! Seu cabelo está pronto! Uau! Obrigada! Isso é exatamente o que eu queria! Baby! Hum! Tasty! Hum! Olá! Seu cabelo está lindo! Espere! Eu já volto! Ora, ora, ora! O que temos aqui? Ah! Esqueça esses cremes! Para que eu possa te oferecer uma rotina de cuidados com a pele! Ah, não! Onde estão meus cremes? Você está com sorte! Eu tenho o melhor creme facial do mundo aqui! Isso é exatamente o que eu preciso! Eu vou comprá-lo! Esse vendedor está aqui de novo! Nós não precisamos do seu creme! Você errou! Você errou! Ops! Você me bateu! Saia daqui, sua cobra! Ah, mas de onde veio isso? Sua pedicura está quase pronta! Eu não consigo segurá-los para sempre! Você sente cheiro de alguma coisa cozinhando? Eu já volto! Desculpe! Quem está na cama de bronzeamento? Ah! Meu cliente frango! Você já dourou bastante! O almoço está pronto! Mabel! Aproveite! Mãe! Me ajude com meu cabelo! Está embaraçado! Você não vê que eu estou ocupada? Mas mãe! Mãe! Está ainda pior! Eu te ligo de volta! Ok, cabeluda! Deixe-me ajudar! Um pente normal não vai ajudar aqui! Olha! É biliais! Eu não a vejo! Um pente de unha! Você pode pentear o cabelo quanto quiser! Obrigada, mãe! Você de novo? Ah! Cuidado! Bu! Haha! Você caiu em uma pegadinha clássica, bobão! Mabel! Não seja tão dura! Ele é parte da nossa família, viu? Sério? Ok, vamos comprar tudo! Família é a coisa mais importante! Gostou do nosso novo vídeo? Então comente abaixo e nos diga o que você gostaria de fazer se você viesse ao Salão de Beleza da Mabel! E galera, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem no sino! Não percam nenhum vídeo-lário do Woohoo!